Na Ilha Formosa Na Ilha Formosa Cheia de graça O time da raça É povo, é gente É bola pra frente É só coração O meu Havaí Havaí, meu Havaí Da Ilha É exulian Havaí, meu Havaí Tu já nasceu E campeã Não dá pra esquecer O seu belo passado Mas a hora é presente E o time bem quente De encontro marcado Com seus dias de glória Pois a hora é vitória Vem ser, vem ser Na Ilha Formosa Cheia de graça O time da raça É povo, é gente É bola pra frente É só coração O meu Havaí Na Ilha Formosa Cheia de graça O time da raça É povo, é gente É bola pra frente É só coração O meu Havaí Havaí, meu Havaí Da Ilha É exulian Havaí, meu Havaí Tu já nasceu E campeã Não dá pra esquecer Do seu belo passado Mas a hora é presente E o time bem quente De encontro marcado Com seus dias de glória Pois a hora é vitória Vem ser, vem ser Vem ser